O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, conduziu a sessão especial do Tribunal Pleno para agraciamento com um colar do mérito judiciário ao ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, e a desembargadores da região, dois deles, Valner Barbosa Milvar de Azevedo e Roberto Apolinário de Castro, com trabalhos relevantes para o leste de Minas. Valner de Caratinga e Roberto de Carangola, mas formado aqui pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce e com uma representatividade tamanha na região. O colar do mérito judiciário tem a finalidade de condecorar pessoas e instituições brasileiras ou estrangeiras por sua contribuição e prestação de serviços à justiça ou à cultura jurídica.